Vamos analisar a grande surpresa que foi a McLaren e também ver quanto que Leclerc perdeu um espaço no top 3 e por quanto foi a diferença de Verstappen para Norris. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos à primeira notícia importante. Valtteri Bottas está eliminado, desclassificado do qualifying do grande prêmio da Grã-Bretanha, isso porque falhou na verificação de combustível mínimo da FIA, então ele não tinha necessário para poder estar dentro da regra e com isso foi desclassificado, é algo que acontece raramente, devo dizer, e a última vez, se eu não me engano, foi com o Sebastian Vettel, eu posso estar enganado, mas acho que o Vettel foi o último a ter uma penalização por conta disso, mas está aí a informação. Agora vamos com o nosso comparativo, primeiro eu quero mostrar para você esse gráfico interessantíssimo da aceleração de cada equipe, repare que a Red Bull foi a equipe que se manteve com mais tempo no pé no acelerador, depois em Mercedes, Ferrari e Alpine, a Williams, por exemplo, é a última e tem uma diferença grande de 60% para 67% entre Williams e Red Bull. A McLaren, que foi a segunda força, ficou com 64%. O que isso indica então? A Williams do álbum, a McLaren também ali para trás, pode ser o estilo de pilotagem do piloto. Ao invés dele, por exemplo, botar o pé no freio, ele só tirava um pouquinho o pé numa curva X ou Y para poder não perder tanta velocidade, que é o que acontece, por exemplo, com o álbum na telemetria dele. Já no caso de Red Bull, Mercedes, Ferrari, isso também pode mostrar uma maior confiança dos pilotos no carro e, obviamente, com o downforce por si só. Existem sequências de curvas rápidas na Grã-Bretanha que precisam de um controle de aceleração e isso afeta diretamente equipes com o downforce menor, com carros piores, como é o caso da Williams. Então é uma galera que tem que tirar mais o pé. O pessoal lá da frente tende a ter um equilíbrio melhor e, com isso, acelerar mais. Então você vê, por exemplo, a Red Bull ali com maior tempo de aceleração. Mas, pelo visto, Mercedes, Ferrari, estavam perdendo na frenagem para a McLaren, porque a McLaren ganhava mais tempo, mesmo tendo menos períodos de aceleração plena. Inclusive, falando de frenagem, você pode ver aqui um gráfico de frenagem que é bem legal, também lá do Fórmula Data Nelis. Para cima você tem a tração, para baixo a frenagem e, ali embaixo, você tem também a velocidade, sendo que a coluna vertical é a força G. Repare que a McLaren, em termos de frenagem, fica abaixo e com uma velocidade menor em relação à Ferrari e à Red Bull, no caso comparativo à Verstappen, Norris e Leclerc. Você vê também que a tração é menor da McLaren em velocidades mais baixas, ficando mais próximo das outras equipes com velocidades mais altas, o que é até bem normal. No geral, o que nós vemos aqui é uma Red Bull mais equilibrada, uma Ferrari que tem picos e uma McLaren que fica um pouco atrás em todos os setores. Mas, no geral, é bem próximo. Agora, nós temos o gráfico de velocidade máxima. A Haas chegou 304 por hora, a Alfa Lumeo 305 e a Alfa Tauri 307. Por quê? Porque quando eles ficaram na pista, não tinha o DRS ainda. O DRS só foi ser acionado posteriormente, então essa discrepância que nós estamos vendo aqui. A Aston Martin conseguiu uma excelente velocidade máxima. Isso pode ser uma mudança de configuração para o Qualy, que também pode afetar o equilíbrio do carro, mas pelo menos ganharam mais velocidade de reta. No geral, da Williams até a Red Bull é praticamente a mesma coisa, a Alpine é que já fica um pouquinho mais para trás. E você vê que a Mercedes perde bastante na reta. A McLaren, então, nem se fala. E nós vamos ver isso já já no comparativo aqui. Inclusive, se você está vendo esses gráficos aqui e está pensando, poxa, seria legal o Williams ir lá para cima e tal, você pode fazer isso no F1 Manager 2023, que chega já no final deste mês e está em pré-venda na Instant Gaming. E a número 1 da Europa tem um preço especial, não somente no F1 Manager, mas no F1 23 e em vários outros jogos. Tem muita gente comprando GTA, comprando outros jogos lá. Eu estou vendo pelo link, então, entra aí no link e, além disso, você ainda ajuda o canal e vai estar economizando. Não perca essa oportunidade com a Instant Gaming, entra lá agora. Então, para introduzir o nosso comparativo entre os pilotos, veja a Verstappen, Norris e Leclerc, onde cada um foi mais rápido na sua volta do que três. O Leclerc, durante uma boa parte da volta, 56,2% da volta, ele foi o mais rápido. Isso é bem interessante. O Verstappen foi por 32% e o Norris, que só foi por 11%, acabou ficando na segunda posição. Leclerc perdeu muito, você vê, naquele terceiro setor ali. Vamos passar por isso, então. O nosso primeiro comparativo é justamente entre Piastre e Leclerc. Você vê aqui o mapinho, onde cada um foi mais rápido, mas o que interessa para a gente aqui é delta, é gráfico de velocidade, de aceleração. Então, vamos lá. Em termos de delta, repare que Leclerc passou a volta inteira à frente do Piastre, literalmente a volta inteira. E no finalzinho, nas últimas curvas, Leclerc perde essa terceira posição. Ele chegou a abrir 2 décimos, indo para quase 3 décimos, dependendo do momento. Ele teve uma velocidade mais alta, máxima no caso, como você viu naquele gráfico anterior. Só que quando estava na última zona de DRS, que é justamente nesse ponto aqui, nessa reta aqui onde você está vendo o mouse, para fazer essa curva em específico, ele deixou para tirar o pé depois da McLaren e do Piastre. O Piastre, com isso, ele perdeu muita velocidade. Repare que o pico foi de 214 contra 232, ou seja, o Piastre carregou mais velocidade na curva. E isso impactou todo o restante. Aqui foi onde o Leclerc começou a perder para o Piastre e ficou atrás por menos de meio décimo. Ou seja, o Leclerc poderia ter colocado essa Ferrari sim ali no top 3, não sei se necessariamente passando o Norris, mas de qualquer forma, ele errou no final e o Piastre se aproveitou e conseguiu colocar a McLaren dele ali. Lembrando que em ritmo de corrida, a Ferrari aparentemente está melhor que a McLaren, então a McLaren pode perder algumas posições ao longo do grande prêmio. Outro comparativo legal é entre Norris e Verstappen. Você vê aqui onde cada um foi mais rápido e vê também a diferença na velocidade, no gráfico aqui de aceleração de frenar. Repare que eles começam a volta muito próximos, os gráficos inclusive são muito próximos. Claro que o Verstappen tem uma leve vantagem aqui nesse pico de velocidade máxima, que é na primeira zona de DRS. Justamente após esse pico, Verstappen começa a abrir um pouco. Você vê que o Norris vai ficando para trás, mas se mantendo sempre abaixo de um décimo. Até que nós vamos chegar neste ponto em específico, que são nas curvas de alta. E é aqui que o Norris começa a perder tempo. A diferença que antes não passava de um décimo, vai para um décimo, começa a subir mais ainda na reta do DRS, nessa aqui na mesma em que nós estávamos falando do Piastre e do Leclerc, porque o Verstappen tem mais velocidade de reta. Depois na frenagem, eles vão mantendo ainda uma certa distância, até que existe um pico na última chicane de quatro décimos para o Verstappen. E por que existe esse pico e depois caiu para dois décimos? Porque justamente na saída dessa última chicane aqui, o Norris conseguiu tracionar melhor. Você até vê que tem uma discrepância aqui no gráfico do Verstappen, em que ele está a 117 e o Norris a 125 e a aceleração do Verstappen a 16 e o Norris a 20. Isso acontece porque o Verstappen provavelmente deu uma distracionada e nessa distracionada ele perdeu cerca de dois décimos para, ou um décimo e meio se você quiser, para o Lando Norris, diminuindo a diferença. Ou seja, a diferença poderia ser maior, poderia ser na casa dos quatro décimos, às vezes meio segundo? Poderia, mas isso não é surpresa uma vez que o Verstappen tem um carro superior e é aquele piloto que, como nós já falamos, está no seu melhor momento. Ele enfiar esse meio segundo não seria surpreendente. Na corrida deve sumir, enquanto o Norris deve ficar ali mais para trás. Então é isso, essas são as informações que eu queria passar para vocês neste vídeo aqui. Bem interessante ver que o Leclerc poderia ter chegado um pouquinho mais longe, ver também onde que o Norris ganhou do Verstappen, ou o Verstappen perdeu para o Norris, como você queira dizer. E obviamente vamos acompanhar a corrida e trazer mais vídeos para vocês amanhã. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!